Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do canal no ano de 2017, um vídeo especial. Foi uma pergunta que eu tive aqui nos comentários. Nosso amigo do canal Retro Games, é um canal muito bom pessoal, aproveita pra entrar, o link vai estar na descrição. Fiz uma pergunta que eu achei que é uma pergunta muito especial e foi esse vídeo especial, respondendo essa pergunta de uma forma mais elaborada. Vamos aproveitar, se você não for inscrito no canal, já se inscreva, deixa o seu like e não esqueça de deixar aquele comentário com pergunta, com sugestão. Esse canal está de portas abertas, esse canal é de vocês aí. Vamos lá comigo então pessoal. Imagina um canal que tem vlogs de games retrô. Link na descrição. Fui! Então pessoal, você viu esse treino depois da minha vinheta? É o canal do tio Paçoca, do Porquê Retro. Aproveite e entre no link embaixo e acesse o canal do Porquê Retro, que é muito bacana, é um canal muito bom. Vamos lá então começar a responder essa pergunta com o nosso amigo Retro Games. Me perguntou assim, falou, vou deixar uma pergunta pra você, se puder fazer um vídeo do canal, que é uma dúvida minha. Quer dizer, games. Quais são o que mais durarão mais? Os cartuchos ou os leitores de CD e DVD? Grande abraço. Eu que te dou um abraço, amigo Retro Game. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou mostrar aqui algumas mídias que eu tenho aqui. Vamos começar pelos jogos. Vou aproveitar que o console do Castilho está aqui. Vou começar por esse jogo do Play 1, que é o Metal Gear. Nosso amigo Castilho. O que eu acho bem legal, que é o tipo de mídia, que é a mídia preta. Mídia muito boa. Pra mim, é a mídia mais forte que existe, porque menos dá risco, menos problema. Mas eu vou mostrar as mídias primeiro, depois eu vou explicar, vou dar a minha opinião sobre durabilidade. Isso aqui é a mídia do Xbox One, que é um DVD convencional. Cristal. Cristal também. Então, essas são as duas mídias que existem. E tem a Blu-ray também, que é mais atual. Eu não tenho nenhum console que lê Blu-ray aqui. Aqui a gente vai entrar com as mídias, com os jogos de cartucho. Eu peguei três exemplos, que é o jogo do Mea 4, que é cartucho. Quer dizer, aqui dentro tem um chip. Ele fosse um chip de expansão. Você coloca a placa-mãe do videogame, ele lê a memória que está aqui dentro e todos os dados que estão dentro desse jogo. Aqui é um jogo de Mega Drive, muito bom, né? Que é o Sonic 2, que todo mundo acho que conhece. E aqui tem o jogo de Super Nintendo, que é o Mario World. Até essa fita está para troca. Se alguém quiser fazer alguma troca do meu interesse, essa fita aqui está disponível, tá? Uma fita original. Está só um pouquinho amarelada atrás. É uma fita muito boa e está salvando. Se alguém tiver interesse nela, eu deixo um comentário aí na descrição, que eu estou para fazer troca. Não estou vendendo, é troca, tá pessoal? Então, ele me perguntou da durabilidade. Não há dúvida que a durabilidade dos jogos em cartucho é muito maior. Se você pensar comigo, existem jogos de cartucho de Atari com 30 anos. O cartucho original, que é feito naquela memória EEPROM, tem uma durabilidade muito grande. Muito mais do que a mídia em CD. Quais são os lados negativos e positivos da mídia em CD? A mídia em CD, além de ter aquela possibilidade de riscar, que ela é uma mídia mais fácil para resolver danos, ela tem um lado positivo também, que ela é a mídia mais barata. Ela tem uma memória muito grande. Se você pegar uma memória de um DVD, é 4 gigas. Aí você pega um cartucho aí, ele tem alguns megas. Agora, até a Nintendo, nesse novo projeto do Switch, ela está lançando em cartucho, não está lançando em CD. Eu acredito que a durabilidade do cartucho é muito maior do CD, sim, de forma alguma. E a tendência é jogos online, se você vai comprar um jogo online, e jogos de cartucho. O CD, eu acho que vai, cada dia que passa, diminuir mais, CD, DVD, Blu-ray, vai diminuir pela questão da durabilidade mesmo. Muita gente está optando em comprar jogo online. Nós, retro games, pessoas das antigas, né, quer ter aquela mídia física. Por essa razão, eu acredito que até a Nintendo está lançando a mídia física e vai ter mídias também virtuais. Então, essa pergunta é uma pergunta simples, eu acho, na minha opinião, até quero que você deixe um comentário aí, vocês aí, que a durabilidade do cartucho é muito maior e muito superior. Até, agora, vamos passar na questão do console. Consoles que lêem cartucho, um exemplo muito simples, Super Nintendo e M4. Fala do Nintendo ou o Mega Drive. São consoles que estão aí na luta há 20 anos, 30 anos rodando, e sem quase problemas. Esse é um problema que tem na placa, é um capacitor, é um fusível, é um regulador de tensão, que são eletrônicas simples. É um console que está aí, que nem o meu 64 é de 99, o meu Super Nintendo é de 92 e está funcionando normal. Agora, vamos pensar no caso do Playstation, que lançado em 96. O Playstation tem que passar por substituições de leitor. O leitor, ele é muito mais frágil do que o slot de cartucho. Porém, ele é muito mais barato de você gravar um jogo em CD do que em cartucho. Se você for fazer uma comparação de preços, para a produtora, tanto é, a besteira da Nintendo, quando ela continuou com o cartucho, com o 64, brigando com o seu rival, que era o Playstation no CD, foi que as produtoras optaram em fazer jogos para os CDs, tendo aquela possibilidade de 250 megas, do que fazer um jogo para o cartucho com a memória bem pequena, que é muito mais difícil você criar jogos com menos recursos e um custo muito mais alto. Isso foi o que aconteceu para surgir o CD, o CD entrar com tudo, tanto no Saturno, no Playstation, entrou o GameCube também, que era um DVD, um micro-DVD, o Play 2, que foi um console que vendeu demais, se não me engano, é o console que mais vendeu no mundo. Agora, nós estamos aguardando, eu acredito que em duas semanas, uma semana vai ter o lançamento oficial do Nintendo Switch, que eu acho que faz muito falar em LX, mas é o Switch, o nome oficial. Ele veio com essa pegada também do cartucho, vamos ver o que vai ser. Eu acredito que o cartucho venha novamente ganhar vida, mas nada de cartucho que nem esses nossos, que são cartuchos maiores. Eu acredito que vão optar em memória SD, aqueles cartuchinhos, tipo um cartão de memória. Eu acho que a ideia é para essa, até para filme. Eu acredito que os filmes também vão vir tudo em cartão SD. Não sei se eu estou profetizando alguma coisa, essa é a minha opinião. Mas em questão de durabilidade, eu acredito que não tem nada maior que um chip de memória. Então você vai falar, Neto, e jogos pirata? Aquele jogo pirata que tem aquela borra preta, que parece petróleo, piche, não sei o que, aquilo é uma resina. Aquele jogo é um jogo que dá problema. Obviamente é um cartucho que foi feito de uma forma precária, pirata, a que ele não tenha a mesma durabilidade de um cartucho original. Até é muito interessante, não estou ganhando nada com isso, eu estou vendo muita gente comprar os cartuchos da MVS. Ela está produzindo jogos agora do zero, ela fazia muito repro, agora fazendo jogos de cartucho no zero, muito bem acessível. Então eu acho que essa pegada do cartucho vem aí para nos trazer uma novidade aí, não sei a opinião de vocês. Então, na minha opinião, a durabilidade do cartucho é muito maior. Gente, esse vídeo foi para responder essa pergunta do nosso amigo Retro Games, que ele me fez a pergunta, achei uma pergunta muito interessante, muito bem elaborada, pela questão de a gente poder comparar uma mídia com a outra, sendo que uma tem o lado positivo, outra tem o lado negativo, mas de qualquer forma as duas mídias são muito boas, e eu acredito que a gente tenha aí um movimento agora, eu não digo que seria voltar para trás, e sim uma evolução do cartucho. Vou pedir para vocês, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixe seu comentário e deixe alguma dúvida, deixe perguntas, que esse tipo de conteúdo é bem interessante, eu acho que vocês estão gostando de respostas de perguntas aí. E deixe seu like, que é muito interessante, e compartilhe o vídeo, comente com o seu amigo, comente com o pessoal do seu trabalho, fale do canal, esse canal é feito para vocês aí que estão assistindo. um abração a todos vocês e tchau pessoal! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri